Oi seus fofinhos, hoje eu vim aqui jogar de novo o joguinho do macaquinho Oh my god, sério? Sim Que legal, vamos entrar na partida então? Vamos Let's go! Ô Rafinha, os fofinhos apoiaram um montão o teu primeiro vídeo de Blons TD Será que eles vão deixar muitos likes nesse também? Provavelmente sim Provavelmente sim Fofinhos, vocês podem deixar o like nesse novo vídeo de Blons TD do Rafinha Ele vai ficar muito feliz, né Rafinha? Verdade Vocês estão jogando na cabana? Sim, o mapa é novo Pois é, isso que é perguntar, esse mapa é novo? Sim Boa sorte time Eu vou colocar um ali, pra se acaso passar, vai ser atirado Isso, boa E o tanque de guerra, Rafinha, que você conseguiu? É dois mil Dois mil? Ah, vocês estão perdendo vida já É, mas fica tranquila, a primeira wave é assim mesmo O Rafinha já tá com dois carinhas dentro d'água E aquele cara que o Dudu colocou lá em cima, qual que é? Aquele é um engenheiro, ele é muito bom porque ele joga umas maquininhas, uma sentinela E ele também joga armadilhas, entendeu? Então ele é muito louco, cara Ele é muito bom Que legal, você também tem ele, Rafinha? Eu também tenho Sério? Mas ele tá lá no fundo Aqui é outro Você tem tudo isso de personagem? Sim, deixa eu ver o mini gunner se eu tenho Mini gunner? Mini gunner? Mini gunner Eu quero ver ele O que eu mais quero ver é o novo tanque de guerra do Rafinha Eu também Muito curioso pra ver como que vai ser quando você colocar ele, Rafinha Olha aqui os balões com espinho ali Com espinho? Onde? É por causa do alfinete do meu macaco engenheiro Além de ele atacar, ele paralisa as tropas por um tempo, entendeu? Que legal Daí ele fica parado com esse alfinete, ó É muito louco, é muito apelão Eu gostei desse macaquinho, hein, Rafinha? O macaquinho do barco? Uhum Agora tem dois tiros É mesmo? Olha Ó, Rafinha, dá aquele upgrade que ele pega a visão dos bichos também Ó, agora o Rafinha colocou o upgrade que ele pegou todas as áreas das tropas que a gente colocar, entendeu? Que legal Por isso que ele tá atirando lá na porta É Isso Que massa Ah, esse daqui é o que ele usou da outra vez também, né? É E aquele balão que passou? É o camuflado, ninguém viu ele por enquanto Eu vou colocar o macaquinho pra ele ver Coloca Alguém tem que enxergar esse camuflado aí Imagina se vier mais camuflados Agora eu lembrei desse poder desse da água Aí o Rafinha colocou, Dudu Boa, Rafinha O macaco atira a dor Mas eu só tenho que equipar ele pra ele ver Ah, tem que equipar aquele poder ali? Equipou Tá Agora ele não consegue ver E esse daqui que o Rafinha colocou, ele vê o mapa inteiro Que engraçado Não dá pra colocar em qualquer lugar do mapa Tem um lado do Dudu, um lado do Rafa Ele não vê o mapa inteiro, olha aqui Ô, gente Eu queria ver o Rafinha juntar dinheiro pra comprar o tanque, sabe? Eu também Queremos o tanque Queremos o tanque Se o Rafinha colocar o tanque Os fofinhos que são novos no canal Se inscrevem Beleza, fofinhos? Vamos se inscrever no canal do Rafinha? O Rafinha vai chegar a 400 mil inscritos graças a vocês Isso Vai, 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 Rafinha Au Tchendo Nossa Rafana, a próxima wave vai vir a Moab, tá ok? Olha o super tiro que esse tanque dá É, mas como tanque tá tranquilo A gente vai matar a Moab tranquilão, cara Gente, é muito forte Ó a Moab Ó o super tiro do tanque Eita, tá passando um monte de balão, galera Eita, eita Não, gente Tá, morrer nós não vai Não, não Calma Tem que colocar mais tropa, senão a gente vai perder, time Alguém coloca alguma tropa porque eu tô... Alguém Alguém, Dudu Não, peraí Rafinha, o que que aconteceu com esse macaquinho aí? É, eu coloquei desse level aqui Meu Você deixou ele com super poder? Boa, Rafa Que legal Três tiros Três, meio Agora, nesses dentro d'água Tá ficando bom, hein, gente Estamos na wave 49 Quase indo pra 50 Você vai liberar alguma coisa nova? Não, já liberei Já? Que legal Uou Qual que eu compro? Esse aí é legal Comprei Nossa É um poder de plasma Mas ele custa 40 mil de dinheiro O quê? É muito caro Moab Ixi, e agora, galera? Mais um Moab Morreu tudo Agora o Rafinha tem mais dois barquinhos, gente Um que vai ser de tiro, um que vai ser de foguete Nossa Uou Louco, boa Ó, Rafa Olha o upgrade no meu pirata Olha só Esse que tá dentro d'água ali? Sim Esse é muito bom Porque quando passa o Moab Ele tem um poder que puxa com a corda E já mata direto Aham, é muito OP Que massa E no próximo level Agora solta três desse Que legal Mas é muito caro o próximo level Eu não vou comprar Wave 58 É isso de dinheiro Aqui, ó 22 mil Meu amigo Aproveita, deixa eu comprar esses aqui Boa, Rafa Eu vou mostrar pra vocês O boss vai nascer e vai morrer Quer ver? É, não é 60 É a próxima Nossa, olha a velocidade que vocês estão Ah Matando ele Que? Morreu Como assim? É muito OP, cara Boss nasceu, morreu No próximo level dá pra fazer isso com o boss da 80 level Ah, é mesmo? Da 80 já vai chegar É Daí dá pra fazer Mas na 90 tem que ter coisa explosiva pra matar os pretos Que nem eu falei pra você Peraí, 90? Não vai até 80? É, mas a gente pode continuar o jogo livre Que legal Então pode ser infinito? Pode Imagina jogar infinito, Rafinha Imagina chegar na fase infinito Só vou dormir quando perder no Blons TD Aí você fica 18 mil fases jogando Eu quero ver você usar o super, Rafinha Só que na hora que tiver os bichos ali pra você atacar Ô, Rafinha Eu vou colocar coisa explosiva aqui, tá? Tá Tá de brincadeira comigo Que vocês estão chegando na Wave 75 E os bichos não conseguem nem sair da porta Então, né? É, os bichos que a gente diz é os balões, né gente? Vocês sabem Rafinha, você pode me fazer um favor? Pode colocar o macaco atirador naquele que vai atirar rapidão, por favor? Nossa, olha a velocidade que ele atira Nossa, o Rafinha colocou mais um Olha a velocidade, gente Olha só O macaquinho ficou doido Que isso, macaquinho? Wave 79, time Só falta essa e mais uma Eu confio, time Simbora, gente A gente vai chegar na última Wave Vamos Falta muito pouco Não, Dudu, não pode acabar a bateria do celular agora Aguenta, guerreiro Última rodada Bora, Rafa Usa o poder, Rafa Mas já? Mas já? Usa o poder, Rafa Yeah Mas já? Nossa, na velocidade da luz Boa, time Conseguimos Eu quero continuar, irmão Também Let's go Yeah Yeah, boy Jogo livre agora É Seu, Rafinha, o vídeo acabou Fica com Deus Tchau, gente Fica com Deus Tem dois vídeos do Rafinha na tela E vídeo novo todos os dias Às duas da tarde Isso mesmo Tchau, gente Tchau 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 Tchau